Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Feliz 2023, muito sucesso aí pra você e tal, que tudo fique bem na sua vida. E o assunto de hoje é pra falar do assunto antigo, não dos assuntos novos ainda, mas ele é relacionado à alteração que a gente teve lá na lei da mula eletrônica com relação à rastrabilidade, né? O que foi alterado na 11.903? Porque tem um ponto importante aqui, que foi uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não combinei de falar o nome dela, né? Mas uma pessoa que eu conheço já há algum tempo por conta desse assunto da rastrabilidade entrou em contato e falou assim, Rodrigo, será que eu tô ficando maluca mesmo? Porque no meu entendimento, eu ainda assim tenho que ter o quadro de barras bidimensional na embalagem. É isso mesmo que é o seu entendimento? Eu até falei assim, ó, eu preciso ler de novo pra dar uma relembrada. Faz uns três meses que eu não toco mais nesse assunto. Aí eu fui pegar as minhas anotações antigas e rever exatamente o texto. E até eu vou colocar na tela aí pra vocês, né? Eu fiz uma impressão aqui. Mas quando a gente vai lá no artigo terceiro, né? Que tá dizendo assim, ó, o controle será realizado por meio do sistema de identificação de medicamentos com o emprego de tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. O que que no meu entendimento, e até eu coloquei lá em 13 de abril de 2022, eu coloquei uma observação lá, uma anotação, que vocês podem ver aí na tela. Sobre isso é que eu escrevi barcode. Ou seja, no meu entendimento, e até no entendimento dessa pessoa também que entrou em contato, nós temos que ter um barcode na embalagem. Ah, mas não faz sentido. Pô, muita coisa aqui não faz sentido. Não faz sentido, inclusive, usar a bula pra retirar a serialização. Mas é o que tá escrito aqui, né? O pessoal não tem conhecimento técnico suficiente pra fazer isso aqui direito, né? Ou seja, quem rediu isso aqui, quem alterou isso aqui, foi fazendo ali, e provavelmente tem mais conhecimento jurídico do que técnico. Mas o que está aqui, está dizendo que nós temos que ter um código data matrix na embalagem, ele pode não ter o serial, mas ainda assim a gente tem que ter o emprego de tecnologias de captura, captura barcode, né? Armazenamento de transmissão eletrônica de dados contendo minimamente as seguintes informações. É aí que a gente tem ali a revogação do número serial e mantém-se aqui, né, o número do lote. Primeiro, mantendo o primeiro aqui, ó, o número do registro do medicamento. Então a gente teria que ter um data matrix com o número do registro do medicamento, com o número do lote e a data de validade. O serial, ele passa a ser opcional, porque lá em cima eu tenho minimamente. Minimamente essas informações. Então, na prática, na prática em relação a esse assunto, quer dizer que você deveria considerar que ainda assim você vai ter que manter equipamentos de impressão na linha de embalagem secundária. Não estou falando especificamente de equipamentos de serialização, mas ainda assim você vai ter equipamentos de impressão na embalagem secundária. Ah, mas aí não precisa ser o mesmo tipo de equipamento? Não necessariamente. Mas ele é muito parecido. Por quê? Porque além de imprimir, você vai ter que checar. Porque se você pegar lá 658, tudo que você imprime na caixa, você tem que checar. Então se além de imprimir, você vai ter que checar, você vai continuar tendo impressor e vai continuar tendo câmera. Então não mudou muito. E eu até falei isso numa live que eu fiz lá no passado, quando a gente estava discutindo essas alterações do PL. Do ponto de vista de linha de embalagem, não mudou muito. Ainda assim, no nosso entendimento, no meu entendimento, até que a Anvisa mude alguma coisa, porque no Brasil tudo muda, né? Até que alguém mude alguma coisa, faça um guia, faça alguma coisa dentro que não precisa, o que eu entendo aqui pela legislação é que ainda assim a gente precisa de equipamento de impressão, de marcação e de checagem na linha de embalagem secundária. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para que vocês possam acessar esse documento. Na época era uma comparação da 11.903 já com o PL. Eu vou até dar uma atualizada nele, porque eu não lembro exatamente se passou integralmente com o PL, mas eu vou dar uma atualizada, até esse vídeo ser publicado já vai estar atualizado. Mas vocês vão poder ver adequadamente e entender isso aí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, feliz 2023, fique com Deus e até a próxima. Tchau!